Como é que você vai querer comparar esse conteúdo com alguém que está todo dia na frente de uma câmera fazendo um history, está todo dia fazendo uma live no Instagram, está todo dia gravando vídeos para o seu comércio, para divulgar o seu produto, o que quer que seja. É injusto você fazer isso com você e não vai auxiliar você no seu progresso. Não vai fazer com que você melhore. Você se comparar com alguém que você julga que está melhor do que você nesse processo, não vai fazer você melhorar. O que você pode fazer quando você assiste um vídeo de alguém que você admira é procurar pegar sacadas, insights, maneiras de aprender com esta pessoa. E aí Obrigado.